Olá, aqui Cícero Eduardo, professor de oratória, novamente no canal Direito Favorável. Para comentar com você, uma dica prática para a sua oratória, para a sua apresentação ficar natural, fluente, tranquila. Eu quero falar da respiração. Você respira adequadamente? Quando nós éramos bebezinhos, nós respirávamos ao dormir, a nossa barriguinha inflava e voltava. Com o passar dos anos, as responsabilidades aumentando, ia ao banco, a hora da aula, buscava a filha no balé, o garoto no futebol, as responsabilidades do cotidiano aumentando. A nossa respiração subiu, ficou de prontidão, ficou de ataque, toráxica. Não é a respiração adequada para a apresentação em público. O público precisa te perceber tranquilo, confiante. Eu quero que você readquira a forma adequada de respirar. Inspire agora, agora mesmo, pelo nariz, sem levantar os ombros. Segura um pouco e sofre, soltando o ar suavemente pela boca. Perceba que o seu abdômen vai inflar o corpo. Coloque as mãos no seu abdômen e, ao expirar, perceba que o seu abdômen encurra as suas mãos. E solte o ar pela boca. No seu abdômen tem um músculo chamado diafragma. Por ser músculo, ele precisa ser trabalhado para que você adquira essa maior fluência na hora de respirar. O que é que isso vai acontecer com você? Vai oxigenar mais o seu cérebro, te dando maior lucidez mental, te dando maior preparo. Você vai dinamizar suas ideias com coerência, com congruência. Não vai ter esquecimento, não vai ter atropelos. Vai equalizar a sua pressão arterial. Você vai estar de uma forma tranquila, confiante lá na frente. Apenas com a respiração adequada. Faça esse treino constantemente. Ao assistir uma aula, assistindo a esse vídeo, adapte esse tipo de respiração adequada para sempre. E tenha uma melhor qualidade de vida. E ao chegar no cenário de apresentação, você será percebido como alguém tranquilo. E, estando tranquilo, como diz o nosso canal, está favorável. Direito favorável. Curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu vou estar no próximo vídeo trazendo outra grande dica para você ter sucesso na sua apresentação. Um abraço e até o próximo.